O BBB 23 ainda nem começou, mas já tem aquelas diversas especulações, não é mesmo? E dessa vez, o Boninho, diretor do reality show, acabou divulgando uma lista aí aonde qual participante deve entrar no BBB do ano que vem. Então já cola aqui com a gente que é babado, viu? O Boninho, diretor do Big Brother Brasil, publicou uma lista de famosos que podem participar do BBB 2023 e dependendo da escolha do público também. A lista dos candidatos do BBB estão tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood Oscar que você vota quem deve entrar no BBB 23, disse ele em um vídeo no Instagram. A lista foi dividida nas categorias, melhor cantor ou cantora, melhor influência digital, melhor atriz ou ator e entre outros também. Agora vamos conferir aqui quais seriam esses tal participante que deveria estar aí no elenco do ano que vem do BBB 23. O primeiro aí temos o Vitão. É isso mesmo, para quem não sabe, o Vitão, que é ex aí, é da Luísa Sonza. Agora temos também a Paula Fernandes, a Vanessa Camargo, a Alexia, a Joelma, a Marielle Santos, Murilo Ruf, Lucas Lucco, Sofia Santino, Dora Figueiredo, Laura Brito, Vivi, John, Rita, Livi Andrade, Vanessa Lopes, João Guilherme, a Bruna Gripão, Yasmin, a Samanta, o Pedro Novaes, o Micael Borges, o Sérgio, o Rafael, a Ana, a Cleo Pires, o Rômulo Neto, o Arthur, a Hortência, Ingrid Silva, E também, para terminar, temos aí o Pablo Novaes. Na sua opinião, pessoal, qual desses participantes deve entrar no reality show aí do BBB do ano que vem? Bom, na minha opinião aqui, eu acho que seria bom, eu acho que seria, pessoal, é bom colocar aí, né, neste reality show, a Cleo Pires, a Alexia, o Vitão e também a Joelma, para a gente ver aí o que vai rolar, né? E, na verdade, a gente conhece bem pouco aí desses famosos, então a gente quer conhecer mais um pouquinho aí dentro do BBB, né? Agora, na opinião de vocês, pessoal, é quem será os participantes deste BBB aí do ano que vem, é? Com certeza, o Boninho irá trazer uma lista aí recheada de novidades. Agora, já comente aqui, pessoal, logo abaixo deste vídeo, quem vocês acham que deve entrar no BBB do ano que vem, 2023. Já deixa aqui as suas opiniões, quem deve entrar e também quem não deve entrar. Valeu e até a próxima aí!